Em um grupo formado por 20 mulheres, sublinhei, e 10 homens, há apenas 12 mulheres e 8 homens com mais de 21 anos, sublinhei. Duas dessas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. Se ambas, então, eu escolhi duas, se ambas tiverem mais de 21 anos, então a probabilidade de elas serem de sexos, o que, galera? Diferentes, é? Aí você, meu Deus, mas olha só, 50% da questão está aqui, é probabilidade, correto? Então, já tenho 50% da questão. E agora, como é que eu vou fazer para resolver isso? Primeira coisa, o meu total não são 20 mulheres, o meu total são 12 mulheres. Por que eu tenho que pegar só as 12 mulheres? Porque ele fala aqui para a gente que duas pessoas do grupo foram escolhidas ao acaso. Se ambas tiverem mais de 21 anos, então eu tenho que olhar só para as pessoas que têm mais de 21 anos, que são 12 mulheres e 8 homens, totalizando 20, um total de 20 pessoas. Tudo bem? Aí agora, ele quer a probabilidade delas serem de sexos diferentes. Como assim, Renato? Serem de sexos diferentes. Como assim? Vem cá. É homem e mulher. Para serem de sexos diferentes, o que pode acontecer? Pode o primeiro ser homem e a segunda ser mulher, ou a primeira ser mulher e o segundo ser homem. Correto? Eu vou escolher duas pessoas do grupo. E aí, para ser de sexo diferente, é a mesma coisa dele falar isso aqui, ó. O primeiro é homem e o segundo é mulher, ou o primeiro é mulher e o segundo é homem. Tudo bem? Essas são as duas situações. Beleza? E aí, vocês têm que saber que, tanto na análise combinatória, quanto na probabilidade, toda vez que tiver o E, você multiplica, tá bom? Tem o E, você multiplica. E se tem o O, você soma, ok? Tem o E, multiplica. Tem o O, soma. Choro de bola? Então, aqui tem o E, eu vou multiplicar. Aqui tem o O, eu vou somar. E aqui tem o E, eu vou multiplicar. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, vem comigo. Homem, galera. O que eu quero? Primeiro, o que eu quero? Escolher um homem. Quantos homens eu tenho para escolher? Oito, num total de 20. Correto ou não? Porque eu tenho oito homens, num total de 20. Choro de bola? Vezes as mulheres. Quantas mulheres eu tenho? 12, mas o meu total agora não é mais 20. O meu total é 19. Por que o meu total é 19? Porque, ó, um homem já foi escolhido. Então, o total é um a menos, tá legal? Mas, por que mais? Porque apareceu o O. Agora, muito cuidado. Quando você chega nesse novo caso, pessoal, quando você chega nesse novo caso, você tem que lembrar que zerou. Sempre que apareceu o O, é um novo caso. Então, volta tudo, tá? Então, vamos lá. Para escolher uma mulher, quantas eu tenho? 12, num total de 20. Ué, não seria 18, Renato? Gente, é o que eu acabei de falar. Tenho o O, zera tudo, volta tudo para o início. 12 de 20, vezes... Para escolher um homem, 8 de 19. Por que 8 de 19, Renato? Porque eu tenho 8 homens, sendo que o total de pessoas agora são 19, porque eu já escolhi uma. Choribola? E se você... Vou te dar uma maldade aqui. Você sempre pensa em simplificar, não é verdade? Não simplifica agora, não. Faz só a continha. Olha para cá. Vamos lá. 8 vezes 12 é 96. 20 vezes 19 dá 380. 96 mais 380, mais 96 sobre 380, né? Correto, homem? E aí, galera, 96 mais 96 dá 192 sobre 380. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir aqui por 2. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui no retorno. Isso fica 96 sobre 190. Opa! Dá para simplificar mais? Dá. Mas olha para a resposta. Já tem. Então, marco o V da Vitória. O gabarito é a letra A. E aí, galera, deixa eu ver aqui no retorno.